A CIDADE NO BRASIL 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 Eu ganhei, eu não posso contar Em nome de Jesus, em nome de Jesus receba a cura agora Em nome de Jesus receba a cura agora Em nome de Jesus eu profetizo Em nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus Em nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus Em nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus O sangue foi derramado por mim E abriu o caminho, eu posso entrar O sangue dos santos, vem adorar Jesus, és maravilhoso, não há outro igual a Ti Jesus, me amo de novo, minha vida pertence a Ti Jesus, Tu me perdoaste, nova vida encontro em Ti Jesus, és maravilhoso, Jesus, Tu és o Cordeiro Jesus, precioso Jesus, Tu és o Cordeiro Eu quero que você, eu quero que você, nos próximos cultos venha testemunhar aqui à frente Porque como Deus fala, Deus cumpre Em nome de Jesus Estamos terminando a reunião Meu Deus Obrigado Ô Deus, maravilhoso Obrigado Que gentileza Que gentileza Que usadora Que casadas Está de novo Conheci Amém. Amém.